Onde é feia no sala Se volta toque no mozbrada Ó no lubango curti Ó o sutil e da pesada De noite brada Só falavam de uma tal Jéssica Me adoçaram muito Que eu só queria, queria também provar Que o mundo quer é só dela Não quer saber se eu sou uma estrela Passei bandidos em bebo Na procura dessa Jéssica Toda desenhada, tipo o pai Pelas tudo muito é bebê Dizem que é bandida e pousa Por todos não queriam saber Tá me puyarem mamã Vou voltar mais de fogo Tá me puyarem mamã Vou voltar mais de fogo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau De noite brada Só falavam de uma tal Jéssica Me adoçaram muito Que eu só queria, queria também provar Que o mundo quer é só dela Não quer saber se eu sou uma estrela Passei bandidos em bebo Na procura dessa Jéssica Toda desenhada, tipo pai, pelas tudo muito viver Dizem que a vida é igual, só com todos não quero saber Me cuia aremava, vou botar mão de fogo 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 Me cuia aremava, vou botar mão de fogo